Por que você resolveu prestar vestibular aqui na Unicentro? Pelo fato de ser público, gratuito e de qualidade. Isso nos deixa muito felizes e contentes, sabendo que o Brasil todo conhece a nossa Unicentro e procura a universidade para buscar aqui a sua formação. Muitas vezes a gente busca algo, mas Deus está sonhando outra coisa para o nosso. Vim em Santa Catarina para fazer aqui, é um lugar que eu acho bem amplo e acho que o campo é muito fofo. Eu acho que é muita tensão. Vim em Santa Catarina Queremos cada vez mais fazer com que a Unicentro seja conhecida e reconhecida pela sua qualidade e isso tem reflexo também no processo vestibular. Vim em Santa Catarina Vim em Santa Catarina Vim em Santa Catarina